Olha só, pessoal. Achei uma cômoda mais ou menos do meu tamanho, praticamente. Vamos abrir aqui. Parece que tá boa, ó. Esse aqui é um tipo de cômoda, né? No caso, que teria que ser um pouquinho revitalizado, reestruturado, né? A gente teria que fazer aqui um bondo, uma pintura, mas é uma cômoda bem legal. Aqui a gente tem umas coisas de barco, ó. Duas cadeiras que são de camping e algumas misturebas mesmo. Mas eu parei pra mostrar pra vocês essa cômoda, porque pra quem, às vezes, tá precisando, chegou aqui na Austrália e não tem onde guardar roupa, não tem móvel, sabe? Pega uma dessas, faz uma boa de uma pintura, que vocês deixaram.